Fala aí pessoal, beleza? Seja muito aqui a mais um vídeo. Pessoal, nesse vídeo eu vim ensinar vocês como vocês podem ganhar o item da capa. Link do mapa do evento na descrição. Pessoal, nesse evento existe dois itens gratuitos. Se você não sabe como é que ganha outro item, confere o canal que tem vídeo de ensinar como tá ganhando, tá bom? É, link do servidor VIP na descrição se vocês quiserem utilizar. Então bora lá. Pra ganhar o item da capa, galera, você precisa de nível 10 de Gumball. O nível você pode clicar aqui, ó, clicar nessa daqui. E aqui, pessoal, vocês conseguem ver o seu nível. Vocês começam, né, galera, com nível 1. Eu já estou no nível 13 porque eu já joguei, né, galera, esse jogo aqui antes, né, galera, aí, dessa atualização dos itens gratuitos. Pra você ganhar o nível, pessoal, aí, é muito simples. Vocês podem andar pelo mapa e encontrar, pessoal, ó, essas daqui, ó. Essas daqui são XP, né, galera, do Gumball. Quando você pega, você vai ganhando 1 de XP aqui, ó. E aí, galera, conforme vocês vão ganhando o nível, pessoal, vai aumentando a quantidade que vocês precisam pegar disso aqui. Então, galera, vocês vão andando no mapa e pegando esses daqui, ó, tem que ser esses daqui, tá bom? Eu recomendo você vir nessa parte aqui, ó, galera, do mundo de Gumball, que é aqui, ó. Você vem aqui, aí você vem pra cima aqui. E aqui, galera, você consegue ganhar muito mais, né, galera, XP, né, pessoal, como vocês podem ver, né, galera. A cada alguns segundinhos, pessoal, o que você pegou aparece novamente, olha só. Então, dito isso, o que vocês podem fazer? Vocês podem ficar aqui nesse meio, galera, ó, porque quando você pega, vai aparecendo novamente, né, galera, olha só. E aí, né, galera, você vem até o final, espera algum segundinho, né, pessoal, e vai aparecer novamente pra você poder pegar, olha só. Então, você pode ir vindo, né, galera, desse lado até o outro, esperar algum segundinho pra poder pegar novamente. Gente, a outra forma que você pode pegar é vindo nessa maquininha que fica aqui na escola. Essa maquininha aqui você consegue XP, ó, como vocês podem ver, eu consigo aqui, ó, 49, né, pessoal. Aí você pega aí, ó, é, quando ela tá 100%, parece que você ganha um a mais que esses 50. Como vocês podem ver, ganha bastante. Aí, pessoal, essa maquininha, ela fica recarregando automaticamente de novo, ó, é como vocês podem ver. Aí você pode pegar enquanto estiver recarregando, ou você pode esperar, né, galera, recarregar tudo pra você poder pegar. A outra forma, né, galera, que eu conheço que você pode ganhar, né, galera, esse XP aí pra vocês ganharem nível, é vocês vindo, pessoal, aqui, ó, no minigame que tem de dança bem aqui. Aí vocês vão vir nessa parte aqui, pessoal, porque quando você finaliza um minigame de dança, você ganha também XP. Então, você vai vir aqui, pessoal, ó, vai interagir aqui, ó, e aí vai clicar aqui, né, pessoal, pra começar um minigame de dança. Como vocês podem ver, vai começar aqui, ó, aí vai acabar o tempozinho pra começar, né, galera, ó. Aí vai vir aqui a setinha, aí você tem que acertar aqui igual o minigame de dança, né, pessoal. Aí vocês vão ganhando ponto, como vocês podem ver. Aí no final, pessoal, quando acabar isso aqui, você vai ganhar uma certa quantidade, né, galera, de XP, né, galera, aí, pra você poder ganhar nível de Gumball. Então, essas são as formas que eu conheço que vocês podem, né, galera, aí, fazer pra vocês poderem ganhar, né, galera, XP pra ganhar nível de Gumball. Galera, é bem fácil vocês ganharem, né, galera, aí, o nível 10. Não demora muito, então, pessoal, como vocês podem ver, vai acabar aqui, né, galera. E aí, na hora que acabar, né, galera, eu vou ganhar uma certa quantidade de XP. Como vocês podem ver, acabou aqui, né, galera, e eu ganhei, né, galera, 50 de XP, então é bastante XP. Então, depois que você pegar o nível 10, né, pessoal, aí, você não vai ganhar automaticamente o item. Você precisa voltar no início, por quê? Depois que você conseguir, né, galera, o nível 10 de Gumball, que eu mostrei como vocês conseguem, vocês vão vir, pessoal, aqui perto desse baú aqui, ó. Na hora que você vir perto, galera, você já vai ganhar conquista, como vocês podem ver, e vai ganhar o item. Porque você só vai conseguir ganhar o item aqui se você atingir o nível 10 de Gumball. Depois que você atingir o nível 10, você vem aqui no baú, né, galera, e você vai ganhar conquista, né, galera, e vai ganhar o item. Muito simples, é fácil. Então, galera, esse foi o vídeo, deixa aquele like, galera, que é muito importante. Então é isso, pessoal, fez a missão ali, pegou o nível 10, foi lá, interagiu com o baú e vai ganhar esse item aqui. Então é isso, pessoal.